Hoje eu vou fazer um desafio aqui no canal muito legal, vai ser com esse carro aqui Hoje eu vou tentar abastecer o Corvette com 50 centavos Abastecer aqui, moleque E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou fazer um desafio aqui no canal muito legal E esse desafio vai ser com o meu Corvette Isso mesmo galera, vai ser com esse carro aqui, que é o meu Corvetteira E o que eu vou aprontar hoje? Hoje eu vou tentar abastecer o Corvette com 50 centavos Galera, é um negócio meio bizarro, porque olha o tipo do carro né Tipo assim, você olha pra um carro desse, automaticamente você já pensa Pô, o negócio aqui é beberrão né mano Tipo assim, não é qualquer pessoa que abastece esse carro com 50 centavos Ou com mais né, até mais né Eu acho que a última vez que eu enchi o tanque desse carro aqui na gasolina Pode, eu não deu quase 400 Mas hoje ó, 50 centavinhos Vai ser o que a gente vai abastecer o Corvette Eu não faço ideia de como vai ser a reação do frentista sabe Porque eu já fiz um vídeo parecido uma vez e fui abastecendo a XJ E tipo, se eu não me engano eu abasteci com 25 centavos a XJ sabe E o frentista ficou mano, meio em choque sabe Porque não deu quase nada E quem assistiu esse vídeo, mesmo um tempão lá atrás, curtiu muito E aí vocês estavam me pedindo nos comentários Então hoje o desafio vai ser esse Se você quiser que eu traga mais desafios É só se inscrever no canal e deixar o like aqui Deixa o like que me ajuda muito E me motiva a trazer muito mais desafios assim, loucuras pra vocês Corveteira, tá aqui já no jeito Mano, caiu meu suportezinho de placa Tipo assim, meio que, eu acho que estragou sabe galera E até que ficou bonito né, sem a placa da frente Ficou massa mano Bom, vamos dar uma ligadinha aqui nele Aí o bichão vai ligar na chave, tá ligado Você é louco fi Ih, eu tenho que dar uma limpada aqui nesse carro né mano Sujou tudo aqui véi Que loucura hein Aí o bichão Mano, vamos lá abastecer com 50 centavos O que será que o frentista vai falar pra nós mano O que será que ele vai falar Arriba Estou esquentando aqui os motores Ó, o negócio da placa tá aqui ó Tá aqui perdido aqui ó Quebrou travinha mano Não sei como véi, quebrou travinha Mas tá indo abastecer moleque, com 50 centavos né Qual o ronco disso véi Olha aí galera, negócio aqui, ronca bonito né Mano, só aqui acho que já foi 50 centavos sabe Acho que só aqui Você é louco cachoeira Vamos lá que hoje eu tenho uma missão E se Deus quiser vai dar tudo certo A gente vai conseguir abastecer com 50 centavos Então partiu Bom galera, vamos lá Vamos achar um posto de gasolina aqui Tem um aqui perto, mas eu vou em outro mano Que é um que tipo assim, só vai carrão sabe E vai ser mais da hora então a reação eu acho mano Porque nesse posto que eu vou ninguém abastece De 50 centavos Ninguém abastece Esse carro já caiu aqui Ó, moedinha moleque Tá aqui no jeito, meus 50 centavos aqui ó Tá aqui no jeito Pra nós ir lá abastecer, tá ligado A gente vai abastecer com 50 centavos A gente vai abastecer com 50 centavos Você vai vendo Vai tá no quente mano 50 centavos a gente vai abastecer rapaziada E aí Como será que vai ser E detalhe mano O carro tá indo junto comigo Pra pegar a reação aí do Pessoal do posto né Vamos dar uma passadinha nesse posto Quero que abastece 50 centavos pra mim 50 centavos O que vocês acham do painelzinho que eu coloquei aqui Vocês tão vendo que tem a câmera aqui Mas ficou legal no vídeo mano Ficou parecendo videogame né Eu acho legal sabe Quando eu assisto vídeo assim de carro e tal Eu acho que faltaria muitos conteúdos aí Um velocímetro No meu vídeo sabe Porque pra quem tá assistindo Só essa câmera que tá aqui Não ia mostrar né mano Não ia mostrar certinho Então Você vai ver né Só um amor Eu pensei em tudo pra vocês Em tudo pra vocês Tá ligado Tá esticadinho Cê louco Cachoeira Esticou Já pega 80 mano Acelerou Pega 80 O bagulho é zica mano Como que abastece 50 centavos Um carro desse Olha a gasolina ali no cantinho Tá só que desce ali 50 centavos Não faz nem cócega meu amigo Faz nem cócega Quero ver a cara do frentista Quero ver a cara do frentista 50 centavos Tá ligado 50 centavos No Corvette É bizarro É medonho né Vai dar pra andar um pouquinho aí Eu acho Vai dar pra dar umas voltas Vocês também não acham Vai dar pra fazer o que? Dá pra ligar? Eu acho que nem dá pra ligar mano 50 centavos Mas eu quero ver a reação do frentista Esse desafio é muito legal E eu tô ligado Que aqui nesse canal Vocês amam desafio Então por isso que nós estamos indo lá Já estamos chegando ali moleque E Ai 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 Essa Eu quero ver mano Cadê meu 50 centavos Antes que eu perco ele Do jeito que eu sou inútil Eu perco 50 centavos antes Aqui ó Já vou levar na mão Tá ligado? Ai que obeteiro Olha isso Acelerou O bagulho vai né mano Você é louco? Cachoeira Olha velho Tá zica moleque Zica 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 Que se acelerar o bagulho roda Acelerar ele roda Ali O posto tá ali Já no jeito hein Olha o postão aí E ai Bora abastecer 50 centavos galera 50 centavos Para fazer uma gordice dessa mano 50 centavos 50 centavos no Corvette 50 centavos no Corvette Cadê o Cadê meu Meu Onix Cadê? Cadê? Já se perderam Mas também né Olha lá Tá fazendo a curva lá atrás agora Coitado mano Olha Mas é o seguinte moleque Vou dar uma reduzidinha aqui Para eles chegarem em mim É Uma reduzidinha aqui para eles alcançarem Só que eles não são muito espertos não Olha lá Eles estão indo Atrás de um carro Tá uma tiazinha dirigindo o carro Não tô entendendo nada Tá ligado? Mas vamos que vamos Aí Aqui mesmo De pódium Ou da normal mesmo galera O que a gente faz mano? Pódium Ou da normal O que vocês acham hein? Aí Vou abastecer aqui moleque Opa E aí vamos Beleza Viu? É Você pode abastecer para mim aí 50 centavos? É Vamos por aí 50 centavos? Cabe no tanque? Não cabe Cabe? Cabe? Pode ser da pódium né? Vamos por aí Pódium? Opa Vamos ver quantos que vai dar Falta ser mesmo Ô louco Mas é que eu queria abastecer assim sabe? É Vamos ver quantos que dá né? Opa 50 Aí não vai dar hein Olha lá 50 centavinho Vamos ver quantos que vai dar 50 centavos Dá pódium ainda hein Essa dá pódium Quanto que tá ali da pódium? 5,69 Tá ali da pódium Acabou Vixi Passou 6 centavos Olha lá Deu 100ml 100ml Olha Só isso? Já foi 50 centavos Já foi Era isso Obrigado hein Tá abastecido hein Tá abastecido Vixe Maria Eu paro o carro no meio do pão de gasolina Aqui Aí Aqui vamos Sai por aqui Mano O pessoal tudo mascarado né Tudo de máscara Parece que dá até medo Você olha pro carro e fala Ai 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 Meu Deus Tudo de máscara E a cara do frente Isso foi legal hein A cara do frente Isso foi legal Eu quero que vocês deixem nos comentários A opinião de vocês mano O que vocês achou Desse desafio Vocês querem mais desafio assim Pode ser coisa diferente Pode ser outras coisas Manda no meu Instagram Que tá aqui aparecendo Aqui ó Mike Moraes no meu Instagram Manda aqui pra mim Nos comentários Que eu leio todos os comentários Beleza? E por hoje é só moleque Desafio concluído com sucesso Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Ui Tchau 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 Tchau